Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Included da nossa base dos apertados porém produtivos e eu consegui resolver o dilema das topeiras. Na verdade estava resolvido, já tinha dado certo no outro episódio, porém tinha um pequeno detalhe, tinha dois blocos aqui na diagonal que eram de rocha ígnea, eu troquei para a obsidiana, então por via das dúvidas o que eu fiz além disso? Eu ainda coloquei parede dupla de obsidiana aqui nessa região e aparentemente deu certo, eles comem, eles entram dentro do bloco e eles não conseguem sair, eles estavam conseguindo sair pela diagonal aqui, porque tinha um bloco de rocha ígnea, ele estava, sei lá, teletransportando para cá. Aí eu consegui colocar um monte de regolito aqui, agora tem regolito disponível para eles comerem à vontade, então agora eles só ficam com fome se eles quiserem. Então agora eles vão botar muito mais ovos, porque agora eles não vão botar um ovo só, eles vão botar quantos ovos tiver que botar agora, porque desse esquema aqui, qual é o meu próximo passo agora? É eu colocar aqui, por exemplo, o K9 aqui, para pegar todo o material que der para pegar, fazer isso aqui, isso aqui e o que mais? Isso aqui, isso aqui e isso aqui e eles vão jogar tudo para cá, só que eu tenho que determinar um duplicante para isso, não adianta também eu querer esperar que o duplicante venha ficar fazendo isso aqui, que eles não vão vir. Como eu coloquei prioridade 9, aqui vai ser o primeiro lugar que eles vão vir, o Gabriel, ele está responsável por armazenar já, então ele provavelmente vai ser o duplicante que vai ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, pelo menos por enquanto, ele vai ficar só na armazenagem, só, ele está chegando aí, não é ele? Não, não é ele não, veio pegar a carne. Cadê o Gabriel? Está na base, mas provavelmente ele vai ir para lá para começar a passar para lá o material, e na hora que fecha, e na hora que fecha, exatamente acontece que lá, o material cai tudo aqui num cantinho só, então agora todas as topeiras conseguem vir se alimentar, não precisa ficar fazendo trilho para ficar carregando, porque o trilho carrega muito pouco, o problema do trilho é que ele carrega acho que de 30 em 30 quilos. Meu, de 30 em 30 quilos, uma topeira come 5 toneladas de regolito, uma topeira come, então não dá, né? E aqui por enquanto ainda está frio ainda os robô minerador, mas depois se a gente quiser a gente pode resfriar eles passando, colocando nafta no pé deles e passando a tubulação, né, para resfriar essa nafta. Qual é o problema disso? O problema é que às vezes pode ser que a topeira vomite em cima da nafta, né, e aí vai fazer a nafta deslocar para o lado, isso é um problema. E aqui tem muito material que está frio ainda, isso acaba me ajudando, porque às vezes a topeira acaba soltando o material aqui em cima aqui e acaba resfriando, por consequência, o robô minerador por causa da quantidade de material. Mas a maior parte do material que eu joguei, principalmente aqui nesse canto aqui, está muito quente. Tem regolito ali a 300 graus, tem regolito a 300 graus. Mas funciona, tá? Funciona sim. Vou fechar aqui para vocês verem. Olha lá. Foi para o lado, volta para cá, só que acabou a energia de novo. Por quê? Porque está dando alguma zica aqui que eu não sei o que é, que tem alguma coisa travando aqui a minha porta. E quando eu inverto o sinal aqui, ela faz isso. Eu vou desconstruir essa porta. Eu quero saber o que é que está acontecendo aqui. Tem alguma coisa aqui dentro aqui que não está dando para ver. Bom, aparentemente não era nada. 66 kg de vapor. Aparentemente não é nada. Eu vou colocar a porta de volta para não encher muito de vapor aqui. E o vapor está quente, né? Então, vamos lá. Vamos pôr de volta essa porta aqui. Olha, muito vidro armazenado. 4 toneladas de vidro armazenado. Eu vou deixar rolar aqui até encher, tá? Aqui de petróleo bruto. Esse petróleo bruto aqui, eu não posso mandar ele lá para baixo para o meu sistema. Eu não posso mandar ele para cá, por exemplo. Para cá, porque aqui ele ia esquentar demais essa área aqui. E ia acabar dando problema com a água que eu estou trazendo para cá, para dentro. Então, a temperatura estando estabilizada aqui entre 80 e 97 graus, está ótimo. Aqui está perfeito. Agora ficou perfeito, né? Até que enfim consegui estabilizar essa área aqui. Aqui, quando fica abaixo de 20 kg, né? O sinal fica verde. Abaixo de 20 kg, está certo. O que está demorando para passar? Tem 100 kg de vapor. Aí, agora sim. Aí, beleza. Agora estabilizou de novo. Ok. Eu vou ver se vai acontecer de novo. Vou desconstruir a porta. Não tinha nada aqui. Construir a porta de volta. Aparentemente, agora está tudo ok. Aparentemente. Vamos aguardar para ver. Pode ser que tenha entrado algum gás errado aqui. Deixa eu ver se tem algum gás errado aqui. Não, não tem. Não tem. Os gases errados estão presos aqui embaixo. Tem gás errado preso aqui embaixo. Mas o sistema está 100% funcional. Acho que deve ter bugado alguma coisa aqui na porta. Desde o episódio passado, né? Estava acontecendo isso. Mas agora está ok. Então, o ninho das topeiras agora, elas têm comida. Então, agora elas vão botar muito. Elas vão botar muito mais ovos agora. Muito mais ovos. E o Gabriel está responsável pela armazenagem. E quem não estiver fazendo nada, vai vir armazenar também, né? Opa, o que aconteceu aqui? Vamos ver esse bloco. Está me trollando, mano? Esse bloco está com quantos quilos? Duas toneladas? Que estranho. E ficou em cima do meu temporizador. Eu tinha colocado isso aqui para 98%. Por que me mexeu aqui? Ah, tá. Eu acho que eu mexi, né? Vamos ver. Está colocando o material. Vou fechar. Mesmo que eles coloquem o material ali em cima, continua entrando. E aí a porta, por exemplo, ia voltar de novo ao normal. E o regolito cai lá dentro e fica automático. Está vendo? Então, só depende do duplicante que está responsável por carregar as coisas e entregar aqui. O resto está 100%. Então, eles estão quase terminando de fechar a parte de cima do asteroide. Quase, quase. Quanto de aço eu tenho produzido? Falta 100 quilos para voltar ao normal a minha produção de aço. 100 quilos não, 85 quilos. Para voltar ao normal a produção de aço e aí eu estou livre de novo. Beleza, agora que o aço vai voltar ao normal, vamos lá. Eu falei que nesse episódio ia mexer com essa parte aqui. Eu estou meio que postergando para mexer nisso aqui, porque para falar a verdade eu não sei bem o que eu vou fazer aqui. Mas, acredito que... Se eu colocar nessa altura aqui, eu consigo jogar o oxigênio direto para baixo dentro ali onde está o resfriador aquático. Eu consigo mandar o hidrogênio para cima, direto onde está o resfriador aquático. Não, desculpa. O termonulificador. Então, se eu pegar daqui do canto, de onde eu posso construir um bloco ali e fizer... Eu acho que eu tenho uma blueprint pronta com a parte mais importante, que é o meio. Deixa eu ver. Eu posso utilizar ela para começar o sistema. Seria essa aqui? Não, essa aqui estão todas juntas. É outra. É alguma outra. Nossa, tem umas blueprint aqui que eu não sei nem o que está fazendo aqui. Essa aqui, ó. Se eu fosse colocar no meio... Ó, dois, quatro, seis, oito. São oito... Se eu fosse colocar ela aqui assim... Eu tenho entrada pela lateral. Dá um espaço ali para eu poder... Não preciso dar entrada à lateral. A ideia é que ela comece aqui assim, ó. E ali daria oito. Essa aqui eu só estou medindo, então eu não vou usar essa aqui, não. Se eu pegar desse termonulificador como centro... Vamos tirar algumas coisas aqui que estão me atrapalhando. Acho que essas escadas aqui estão me atrapalhando. Essas daqui estão me atrapalhando. É, eu não poderia fazer naquela altura por causa da altura do termonulificador. Ele vai ficar... Se ele resfriar demais, ele congela a minha água. Mas aí eu vou usar petróleo, né? Então está tranquilo. Só que ele congela petróleo também. O termonulificador. Mas não vai conseguir por causa da quantidade que eu vou estar produzindo o tempo inteiro. Se eu pegar... Se eu pegar daqui do centro... Dessa altura aqui. Como sendo a minha altura padrão. Quantas dá daqui para lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Com isso eu fecharia aqui. Então são dois, quatro. Então são mais quatro para lá. Seria isso? Dois, quatro, seis, oito, nove. Aí faltaria uma para fazer dez logo, né? Então o centro seria aqui, na verdade. E aí finalizaria aqui, ó. Está no vácuo? Está no vácuo. Isso já é uma vantagem do caramba, né? Isso aqui está no vácuo já faz uma baita diferença. Vamos fazer as paredes de fundo? Rocha máfica tem bastante aqui, então... Vamos lá. Vamos isolar tudo o que tem para isolar aqui. Aqui pode deixar, aqui pode deixar. Essa área aqui provavelmente não, né? Se eu for fechar aqui... Aqui... Seria mais ou menos... Aqui eu posso fechar. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Como já está no vácuo, então eu já posso colocar o bloco permeável. Pode ser de ferro. Acho que é isso. E aqui a gente fecharia a tela lá em cima. Essa seria a área que eu usaria. Basicamente é isso. Esses canos aqui não existem mais. Eles vão acabar me atrapalhando. Isso aqui não existe mais. Ó, já começou a produzir aço de novo. Pelo barulhinho. Olha lá, já tem aço disponível. 500 quilos já disponível. A gente já pode voltar de novo a... A era do foguete. Tá, então toda essa área aqui embaixo... Precisa isolar. Aqui é mais fácil fazer isso aqui, ó. Copiar. Somente estruturas de fundo. Copia isso aqui, ó. E sai colando. Se o jogo deixar. E tá bom. Só até aqui. Fiquei mais rápido. Beleza. Essa aqui vai ser a área que eu vou utilizar. Então, pra não ter muita frescura, o que eu vou fazer? Aqui embaixo já aqui... Eu já tenho um problema, né? Que... Pra eu poder trabalhar mais tranquilo aqui... Eu deveria colocar... Mudar esses blocos aqui já. Mas se já entrar oxigênio aqui, vai dar ruim. Deixa eu manter essa temperatura aqui. Tem que trocar esses blocos. Isso aqui tem que ser bloco de malha. Essa área aqui... Vamos fechar ela aqui. Então, o problema são esses blocos aqui, né? Que eu não consigo repor eles. Se subir hidrogênio, não tem problema. O resto é oxigênio. Oxigênio é poluído. Se subir, vai ser deletado depois. Então, tecnicamente... Aqui... Eu posso colocar uma entrada... Por aqui... Tem parede de fundo ali, as paredes de fundo. Não deixa eu passar a tubulação. Eita, eu peguei errado. Aqui... E aqui. Seria isso aqui. Eita. Tem que abrir aqui, ó. Senão eles vão conseguir. Eita, onde veio esse dióxido de carbono aí? Já, já ele some. Acho que eu... Acho que deu certo aqui, viu? Ó, vamos ver. Eu não tô mandando ninguém vir aqui, né? Eles tão vindo aqui conforme vai sobrando tempo pra eles virem carregar aqui, ó. Isso aqui, mano, isso aqui é muito mais rápido do que carregar com trilho. Criar a topeira no espaço, no vácuo, e levar o... Olha lá, ó. Caiu lá, ó. Nossa, deu bom. Deu bom. Isso aqui eu gostei. Só que eu coloquei o ninho num lugar ruim, né? Vocês já perceberam que o ninho tá num lugar ruim, né? Porque tá bem onde eu ia fazer os meus lançamentos de foguete. O ideal era eu passar isso aqui pra cá, ó. Passar isso aqui pra cá, mas como eu já coloquei aqui... Talvez eu faça o próximo foguete em cima, Dudu. Porque é um foguete de carga, né? Deixa eu ver aqui o que eu aprontei aqui no mapa estelar. Analisar o objeto. Eu já analisei os dois, não já? É. Fulerano, isorresina, absalito. Então eu já tenho a pesquisa? Peraí, eu tô meio confuso aqui, peraí. Ah, eu já tenho a pesquisa da carga sólida. Beleza, eu tava esperando o aço, né? Começar a voltar a produzir aço. Já voltou, já. Aonde eu consigo colocar o meu motor a petróleo aqui? Eu acho melhor eu trocar esse foguete. Acho melhor eu trocar esse foguete inteiro. Desmonta ele. E faz uma petróleo. De qualquer maneira eu vou ter que trocar, né? O mais importante agora é começar a trazer Fulerano pra base. Então eu vou desconstruir tudo. Eu vou fazer a carga máxima pro primeiro planeta, tá? Que é um motor. Caramba! Ó, ativou duas vezes o seguida, o Felipe, vocês viram? Ele ativou duas vezes seguida o super produtivo. Ele desconstruiu o motor instantâneo. O motor e a cápsula que ele desconstruiu instantâneo. Esse é o bônus super produtivo, pra quem não conhece, tá? Ele executa a aproximação instantaneamente. Isso aqui não existe mais. Certo? Não precisa mais dessa automação aqui. Isso aqui não existe mais. Essa tubulação de gás também não existe mais. Peraí que eu tô tirando coisa demais aqui. Essa tubulação de gás fica. Essa aqui. Aí, beleza. Essa aqui que sai. Quase fiz besteira já, né? Tá demorando? Então, vamos lá. Aqui vem o motorzão a petróleo. Agora que eu comecei a... Voltei a coisa de petróleo... De uma maneira satisfatória. Eu tenho que trocar isso aqui de... Rocha ígnea pra obsidiana. O certo, na verdade, era eu colocar aço, né? Motor a petróleo. Construir. Eu tinha parado tudo pra começar. Ó, aqui parece que voltou ao normal aqui agora. Aparentemente voltou ao normal. Ó, esse negócio da pressão passar por aqui, ó. Deu muito certo, mano. Ó lá. Ainda tem coisa aqui a 385 graus, ó. Mano, fez muita diferença fazer isso aqui. Se eu fizer aquilo que eu fiz ali com esse material dessa área aqui ainda... Meu Deus do céu, eu vou ter energia pra uns 3.000 ciclos ali, eu acho. Depende do tamanho da base, né? Ó, ainda não saiu nenhuma semente aqui, ó. Deixa rolar. Que tamanho tem essa sala a propósito? Fiquei curioso agora. Essa sala tem 110 blocos. Se eu diminuir ela um pouquinho, ela vira um estábulo de pipe. Eu consigo construir aqui no meio. Uma estação de beleza pet. Bem aqui, ó. Eu consigo construir. Ou eu tiro esse último e faço a estação lá no canto. Pra eu diminuir isso aqui, eu posso fazer os blocos assim, ó. 110, né? 2, 4, 6, 8, 10. Aqui dá 100. 98, 97, 96. Acho que é isso. Tá, peraí. Aqui é a estação de lançamento. Ficou perdendo vapor aqui. Ninguém viu. Tá, peraí. A tubulação, a tubulação não. O tubo segura o vapor, né? Tá vendo? Ele não deixa o vapor ir pro espaço. Tem que abrir. Tem que abrir. Eles não conseguem passar aqui porque não tá construído. Eles não conseguem passar aqui. Mas aí eles vão conseguir quando construir a parte de baixo. Eu acho que é isso. Continuando o foguete. Foguete oxidante sólido. Prioridade 9. E eu preciso começar a fazer o negócio que tinha esquecido, né? Já tem 300 kg de petróleo aqui e nada de... Da forja de vidro ficar submersa. Eu tenho vidro... 505 toneladas de vidro derretido. Quase 6 toneladas. E aqui eu quero fazer isso aqui. Mas eu tenho certeza que vai ficar submerso na hora que eu colocar. Só que eu não vou conseguir produzir essa quantidade que eu vou precisar. Eu preciso terminar lá em cima a parte do... Não é forja molecular, não, Marcelo. Ela é... Refinaria de oxilito. De aço. Seria uma aqui. E outra aqui. Eu precisaria terminar essa parte aqui, né? Verdade. Eu preciso fazer muito aço mesmo que eu preciso terminar a parte dos transformadores. Bem lembrado. Ah, é o Pedro me avisou disso aqui. Isso aqui tem um erro aqui, ó. Isso aqui não pode passar por aqui, ó. Não pode vir direto. Tem que vir depois da trava aqui, ó. Porque senão eu vou estar gastando energia na mesma linha aqui, ó. Só tá dando certo por enquanto. Ó, mas às vezes dá uma piscada vermelha, ó. Mas só tá dando certo por enquanto porque a carga tá abaixo de 2K. Né? Mas esse fio aqui, ele tem que fazer a volta por cima. Esse fio aqui, ele tem que fazer isso aqui, ó. Igual os demais, ó. E aqui eu preciso de uma ponte. Pra poder finalizar essa parte. Fio de cobre. Pode ser, eu tenho bastante cobre. Tenho... Esse liga aqui. Alcança aqui. Esse liga aqui. Liga aqui. Vou ter mais 1.200 watts nessa linha. Conecta aqui. Se alguém conecta isso aqui logo. Aqui é só isso mesmo, é, né? Copiar estruturas. Tecnicamente. É isso aqui. Aí seria mais 4 de altura. E viria o próximo. Tome aço. Opa, esqueci de virar isso aqui pra... Chuva de meteoro. Opa, deu ruim aqui. Hum, o que que aconteceu aqui? Que a chuva de meteoro conseguiu entrar. Com a energia, mano. Quer ver aqui? Não pode ser. Eles não construíram a ponte aqui. Olha só. Mano, ninguém vai construir essa ponte? Essa ponte tá feita do quê? De chumbo? Eu não tenho chumbo? O que que tá acontecendo? Faz, sei lá, mano. De ferro, então? Faz qualquer coisa aí. Mas faz. Caramba. Ficou sem energia lá em cima. Tarefa atual. Filipe Martins. E o Felipe tá sem oxigênio no traje, hein? Tô de olho, hein, Felipe? Aí, tá fechando de novo. Caramba, tem que desconstruir e construir de novo. Ok, né? Próximo é... O tanque. E pronto, onde é que eu vou trazer esse petróleo? Ah, aqui vai demorar, né? Aqui... Deixa rolar. Tem dois presos. Não, Emerson, já... Hum, mano. Agora que eu vi aqui, ó. O cara vai morrer, mano. Tem oxigênio aqui. Por isso que ele não morreu ainda. Ninguém consegue chegar aqui. Socorro! Mano, você vai ter que fugir daí. Eles não conseguem chegar aqui. Derreteu o tubo aqui, ó. Caiu... Como é que caiu aqui? Sai por aqui, mano. Então... Por onde é que você pode sair fácil? Aqui é o jeito mais fácil de você sair. Onde você vai? Pode ir voltando pra lá pra respirar. Conseguiram? 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 Conseguiram nada. Cadê, mano? Ninguém abriu lá pra ele? Tá, ele foi respirar. Olha, querendo morrer. Deixa ele respirar. Quando ele terminar, eu levo ele manual pra lá. Respira. Calma, vai dar tudo certo. Não vai morrer, né, mano? Você tá atirando. Aqui é nóis. Ô, Marcelo. Esqueceu só desse detalhezinho aí, né? O Hammerson pode passar. Só passar. Aí, 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 aí. Vai, Hammerson. Vai, Hammerson. Tira o... Tira o traje? Não, não tira o traje, não. Vai lá construir. Você tá de traje? Você é o único que vai estar de traje aí. Fechou. Ok. Mano, como é que o Felipe... Tinha mais um ali ainda? Como é que ele tava vivo? Eu não queria abrir essa área aqui. Tudo que eu abri pra cá tem vapor. Ok. O Felipe pode passar também. Caramba, mano. O Felipe... Tá permitido. Deixa eu desmontar aqui e aqui. Que aí pega uma área menor. Não. Você não vai fazer isso. Você vai ir pra cá. É uma ordem. Olha o micro-game. Vai esquentar tudo aqui, hein. Ainda bem que eu tenho canos passando aqui gelado. Cadê ele? Solta esse traje. Soltei a roupa, mano. Nossa, fiz tudo errado. É o Felipe Martins. Cadê? Aqui, pronto. Subou pro Seyeda. Caramba, que zona no finalzinho. Ok, resolvido. Temperatura aqui vai baixar rapidinho. Porque eu tenho os canos aqui que estão cuidando dessa parte. Aqui eu tenho que esperar desconstruir toda essa área aqui pra eu continuar praticamente. E aqui eles não vão conseguir ir porque caiu um bloco aqui. E eu acho que o caminho mais simples pra eu chegar lá seria por aqui, ó. Aqui eu consigo passar. Ainda bem que deu tempo de fazer a ponte, né? Pra fechar lá em cima. Tá, aqui vai estabilizar a temperatura de novo. Já estabilizou. Vamos secar isso aqui. Tem que dar uma ziquinha no finalzinho, né? Se não... Seca aqui também. Seca aqui. E beleza. Já tá meio que encaminhado. Isso aqui é o início. Depois que eles terminarem essa parte aqui, eu abro um buraco aqui e aí eu consigo acessar pra lá. Pelo lado de cá, né? Se eu tirar este bloco aqui. E este bloco aqui. Eu consigo. Mas aí pra passar pra lá eu preciso fazer esses quatro blocos aqui, ó. Beleza? Então eu vou finalizar esse episódio... Eita, quase não saiu. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Deu um pouquinho ruim, mas já tá contornado. Como sempre, tem que dar alguma coisa errada, né? Se não der alguma coisa errada, fica fácil demais. Isso sai. Isso sai. E aí no próximo episódio a gente começa a produção de... Pode comer, Felipe. Tá liberado. A gente começa a produção de oxilito. Mas é o que eu falei. Pra começar a produzir oxilito, eu preciso melhorar a parte das minhas células eletrolíticas. Porque eu só tenho uma desde o começo, né? Eu só uso essa aqui desde o começo. E já era pra ter expandido pra isso aqui há muito tempo, ó. 423 ciclos pra fazer isso é muita coisa. Mas tá bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend